Marinho Móveis, sempre novidade pra você e mais! Pois não? E Forest House! Ah é, Forest House! Marinho Móveis e Forest House! Você vai encontrar tanta coisa pra sua casa! Sela de jantar? Tem várias! Várias! Conjunto estofado? Também tem vários! E eu sempre o pacote, pacotinho, pacotão, a gente continua tendo! E vai ser a nossa marca! Em todas as lojas? Em todas as lojas! Nós vamos colocar todas as lojas! São quantas lojas? 11 lojas! Nós já vamos passar o endereço pra você! Vamos mostrar o pacote? E tem essa promoção aqui nas 11 lojas! Vamos lá! Aqui são 14 peças, Yuri! Sofá 2, 3 lugares, mesa centro-lateral, a cadeira decorativa, do lado de lá, sala de jantar completinha, com tampo de vidro, 6 cadeiras, o buffet e o quadro sem o espelho! São 14 peças por 12 de R$ 1,65, R$ 12, de R$ 165,00! Em todos os endereços você encontra essa promoção, tá? Que é bem legal! É ótimo! É Marinho Móveis e Forest! Agora, só aqui na Rodovia Raposo Tavares você tem o grande Saldão! Quer ver um exemplo? Aquele sofá! Vamos falar daquele sofá! Olha que gracinha, delicadinho, bonitinho! Aqui é um exemplo, tá? A partir de R$ 12,00 de R$ 33,00! Isso aqui tá R$ 12,00 de R$ 33,00! Nós temos muita coisa aqui, de vários preços! Imagina, é tão pequeno aqui! Dá uma olhada aqui! São quantos metros quadrados aqui? É R$ 1.255,00, né Nabor? R$ 1.255,00 metros quadrados! Tem muita coisa! Eu já falei a última gravação! Olha o sofá indo embora! Pega, pega, olha o sofá! Olha lá! Já foi mais um! Agora eu vou mostrar aqui! Gente, é muito grande! Aqui tem um grande Saldão! Você vai encontrar de tudo! Peças incríveis, com preço! Peças a bolsas, mesa, hacks, mesinhas pequenas! Vem aqui com preços bárbaros! Você achou que aqui é grande? Lá do outro lado tem mais e lá atrás tem mais! Tá vendo aquela porta vermelha? Lá tem mais ainda! Tem mais ainda! E você vai encontrar tudo aqui com preço especial! Certo? Então sofá 3 em 2 lugares, gente! A partir de R$ 12,00 de R$ 33,00! Já compra um sofá pra casa! Já compra um sofá pra casa e também aqui faz a festa! Já leva tudo o que você quiser! Tem no Jabaquara, tem na Moca, tem na Vila Carrão, tem em Pinheiros, Aricanduva, Interlagos, em Santana e no Iminim! Agora, aqui na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 20,7! 20,7! Depois do posto rodoviário! E o telefone pra informação? 7209-1212! 12,12! É Marinho Móveis e Foz e House! Então venha e aproveite já!